Música Fala galera, beleza? Juninho da Restec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal, mais um video de sábado, sábado passado a gente acabou aqui, meu, foi tão pauleiro, a gente tava na Speed, não consegui gravar, a gente acabou não fazendo o video de sábado e teve a etapa, né, do Speed Cup, semana passada, e hoje já estamos de volta, corrida de novo, hoje a gente tá aqui em Interlagos, tem a etapa do Drag Race, né, e vamos lá, tá o go do Tetinho aqui, Clebinho, já deu uma passada, agora só nas conferências, já, vocês vão ver o video aí das puxadas, já andaram legal, o Tetinha virou 6,935 e o Clebinho 6,860. Primeira passada aí do dia, graças a Deus todos os carros passaram bem, tudo certo, só dá aquele confere tradicional, né, e bora pra próxima. Mas, pessoal, lembrando que, ó, tá rolando a ação do Gol, tá, vai nas redes sociais nossas lá, tá rolando a ação do Golzinho, ponto 6, cara, top, passamos carro no dia, não tem vídeo, o de ontem, né, foi vídeo do carro no dinamômetro, o carro ficou espetáculo de andar, velho, carro muito legal. Tá rolando os cursos, tá rolando o Close Friends, tá rolando de tudo, então, quer participar aí de alguma coisa aí, o que mais tem são conteúdos variados, vamos dizer, né, meu, todo mundo acompanhou o que rolou esses dias, questão do Celta, de isso, Itoguro e aquilo e tal, meu, isso não tem que ser errado, tá bom? Eu não gosto disso, não quero ficar esticando isso, espero que eu não tenha feito mal pra ninguém, né, pelo contrário, eu apenas só me defendi de alguma situação, se eu ofendi alguém, desculpa, né, minha intenção nunca foi essa, quem acompanha, né, quem acompanha a gente há muito tempo, quem acompanha o canal da Rede Tech sabe que, meu, nunca teve isso, nunca, de intriga, confusão, discussão, né, cara, eu sou o cara que mais corre disso, velho, eu pago pra ter sossego, falo a minha verdade, eu prefiro, às vezes, engolir alguma situação, ficar quieto, mas ter o sossego e saber que, né, como eu falei, não fiz nada pra ninguém. Sim, alguém se sentiu ofendido, repito, me desculpa, né, jamais foi minha intenção, e não é minha intenção, mas, pra mim, caso esse errado, seguimos trabalhando nos carros, etc, que é pra isso que a gente, é, essa é a nossa ocupação diária, é trabalhar nesses carros, e que já dão um baita de um trabalho, né, mas, vida que segue, como eu falei, sem ressentimentos, sem problema com ninguém. Comenta aí, também, o que você achou dessa situação, deixa o comentário aqui, pode falar o que você quiser falar, é importante pra gente, também, saber a opinião de todo mundo, né, porque nem sempre eu também vou, ah, vou garantir que eu tô certo, etc, e tal, não, não é isso, né, É, infelizmente, e, bom, várias coisas aí, no meio do caminho, acabam acontecendo, sem que a gente mal saiba, né, mas, vamos que vamos. É, tamo aqui fazendo, a gente teve um, pequena intercorrência aqui no carro do Clebinho, quebrou, provavelmente pegou, parece que pegou uma pedra, cara, e furou o cárter, Aí, vamos ter que tirar o cárter aqui, pra soldar, então, a gente viu, na hora que voltou, ó, fez um rastrinho de óleo aqui no chão, vamos ver um furinho no cárter, e não foi nem de bater no chão, porque você vê que ele furou de frente, assim, parece que alguma coisa, sei lá, foi, sabe, tipo, bateu de frente no cárter, assim, e acabou furando ele, faz parte, né, Mas, é bom que, bom de andar cedo, é isso, né, a gente tem tempo aí, pra reparar as coisas, né. Bom, então, vamos, ajeitar tudo, é, meu, acho que vocês estão até cansados já de ver eu falar isso, né, dos, vamos dizer assim, dos procedimentos que a gente tem na corrida, É, como que funciona a dinâmica de estudo, muita gente pergunta, ah, pô, como que é, até esse dia o pessoal perguntou como que é a logística pra vir pra Interlagos, se é a mesma coisa, se é mais fácil, se é mais difícil. É, um pouco mais fácil, vamos dizer, pela questão da distância, né, um pouco mais perto, então, facilita um pouco pra gente, mas, Logística é a mesma, né, tem que trazer todo o ferramental, carrega o ônibus, a penca de coisa, ferramenta, peça reserva, o Agnaldo, tem que trazer tudo. Bom dia, eu sou o motorista do ônibus. Você é o motorista. Sem eu, não... Ninguém vem, ninguém chega. Ou chega, mas só que meio que capenga. É, então, é a mesma situação, sabe, a logística que a gente tem que fazer pra, pra vir pra cá, meu, tem que trazer tudo, igual aqui nessa situação. Fez um furo no cárter, você vai abandonar a corrida por causa disso? Não vai. Tá pegando no pneu, que a gente baixou a traseira pra ficar mais seguro no cavalete. Furou o cárter, acredito? Ah, tem que bater no chão? Não, mas estranho, velho, que ele amassou e furou a frente, assim, ó. Nossa, tá cheio de óleo na monitor. É dele. É, é Clebinho. Tiozinho tava lá, limpando lá. Deu trabalho. É o Clebinho, né? É, então, isso aí, ó. Vocês tão vendo, é a mesma situação de tudo, porque como eu tava falando, se a gente chega aqui e não tem ferramenta, né, tipo, igual ali, macaco, jacaé, cavalete, toda ferramenta, toda a parte nossa aqui de ferramental. Então, se a gente não vem com tudo isso, você vai falar pro cara, acabou a corrida por causa disso? Não, né? Pra fizer um pior, então, tem que arrumar, né? Dificilmente vai ter algo assim. Ah, e dança ainda? Vai esquentar, né? Traga a mão boiça, ó. É, a mão boiça, vai pouco carro, o que eu falei antes. Só dois. Vai ser de boa, vai só dois carros. Sempre tem umas pegadinhas, né, velho, no meio do caminho. Aí o Baininho me chamou, a gente falou, ó, quem que vai? Que hoje é aniversário do Guilherme, aí ele perguntou se podia afogar hoje. Falei, não, beleza. Falei com o Baininho, ele falou, quem que vai? Falei, ah, só... Sem ligão. Falei, é de boa, velho, só dois carros. Já na primeira, já chegou arrancando o kart, já. Pra ter trabalho. Não, acabei de falar com o Baininho, falou, tio, ó, quem que vai? Eu falei, ah, alguém não vai? Sem ligão. Ele falou, ah, não vai levar mais ninguém, não? Falei, não, mano, dois carrinhos só, de boa. Não vai ter trabalho. Já tá arrancando um cambinho, já. Um câmbio, não. Já tá arrancando o kart, mas... Faz parte, né? Tem jeito. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos acabar aqui as manutenções. Vocês viram aí o vídeo da puxada dos carros. E bora, quem tá no close aí, vou estar postando conteúdo o dia inteiro. Vocês vão acompanhando sobre tudo que tá rolando aqui no Drag Race.